Movimento louco Joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda É o Rogerinho Movimento louco, é o Rogerinho de novo Preparamosão, vou te fazer mexer o corpo Balançar gostoso, vem aqui, busão Um pouco que balança, eu já tenho as manhas E fazer jogar Joga bumbum, joga bumbum, joga bunda, vai Joga bumbum, joga bunda Porque eu ainda não gosto de ver